Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer pra vocês aí, ó, como vocês estão vendo na tela, né? Vídeo de Free Fire, galerinha, é isso mesmo, galera, atualizou aqui o Free Fire hoje, dia 10 de maio, tá? Free Fire trazendo aí itens gratuitos com missões pra você fazer aí de abate, cara, é isso mesmo. No vídeo aqui eu vou estar mostrando como você vai estar ganhando a prancha, como você vai estar ganhando os outros itens, né? E voltou hoje também, né, o zumbi zumbificado, tá? Tá de volta aqui no Free Fire, então já deixa o likezão e bora pro vídeo. Galerinha, entrando hoje no Free Fire você vai se deparar com um evento que tá aqui no menu royale, né? Porque a Galena agora só sabe trazer menu royale, né, mano? Que é o conjunto do Samurai zumbificado, né? Eu falei zumbi zumbificado, mas não, é Samurai zumbificado. Se você não tem ainda, ó, a chance de você ter ele tá aqui, é o zumbi zumbificado, tá? Ele tá aqui nesse token royale por nove dias, né? Você pode tá tentando pegar ele. O ruim, mano, desse evento aqui é que não tem um limite pra você pegar, né? Você vai ficar pegando itens repetidos até pegar ele ou até juntar a quantidade de token necessárias pra você trocar por ele. Nesse evento aqui também tá vindo aí, tá voltando, né, a katana Dia de los Mortos, que é essa aqui. Que é uma katana muito bonita, digo esse passagem, olha só, mano, que da hora. Bonitona ela, né? Tem notificação de abate, tá? Nosso de abate, ela pode ser mostrada no lobby, tá? Então é uma katana bacana. Além dessa katana, também tem aqui, ó, o paraquedas lua crescente. Aí, ó, também, né, de volta aí, voltando. E outra coisa também que tem aqui, temos duas caixas, que é essa caixa de pets, do pacote tubarão, né? Onde você pode tá pegando aí o tubarão, pode tá pegando essa skin dele e também desse monstro do pet. Tudo isso nessa caixa aqui. Nessa outra caixa aqui, a gente tem o pumpkin, né? O pumpkin, tá? E aqui a skin dele e a animaçãozinha dele também, né? São os itens principais que tem aqui. Além disso, também chegou, né, tá aqui. Eu não sei se chegou agora ou se já tinha. Que é esse emote aqui, guerreiro possuído. Que olha aí, mano, o emote até a hora, né? E aí, aqui na loja de trocas, quando você for trocar ali, quando você juntar os tokens. Pera aí, deixa eu baixar aqui que a música tá muito alta. Eu não entendo por que que essa música fica alta do nada, cara. Do nada a música fica alta. Então, voltando aqui, opa, aqui no menu royale. Tá, vamos vir aqui, ó, no conjunto de sombrares. Aqui por troca de tokens, tá? A gente tem dois tokens, que é o token usado pra coletar recompensas. Esse aqui, que você pega lá na roleta. E também tem esse outro aqui, que é o pra roupa, certo? Então, juntando 120 tokens desse aqui, você pode tá trocando aí pelo emote. Que é esse emote, tá? 75, você vai pegar essa adaga, faca. É uma adaga, faca, né? Que ela fica ali, ó. Olha que da hora ela. Opa, aqui não. Aqui, que eu quero mostrar aqui, ó. Bacaninha até. Uma adaga. Aí tem também essa skin masculina aqui, né? Que é o protetor das areias. Vai ser interessante. Eu gostei do peitoral. O peitoral é legalzinho. Também tem aqui a calça. O chinelinho, né? E aí, juntando mais tokens ainda, desses daqui, no caso. Você vai conseguir tá pegando aí os samurais zombificados. Não dá pra eu ver aqui quantos tokens são necessários, porque eu já tenho ele, tá? Também tem aqui a katana. Os que eu já tenho, já tá tudo ali, né? Então, não dá pra eu saber quantos tokens são. Mas você entrando no Fluffire hoje, você vai tá vendo isso aqui. Agora, vamos falar do que a Garena trouxe pra gente de graça. Que a gente vai conseguir pegar aqui, simplesmente, só fazendo os abates, cara. E os abates, você pode fazer no modo CS, no modo... No modo CS, no modo gladiador, no modo... Eu prefiro fazer na clássica, que é mais rápido. Ou até mesmo na ranqueada, que é o simulador, né? Então, você tá aqui na parte de eventos, no tesouro da mãe, né? Hoje também, galera. Lembrando que hoje, hoje a gente tá aqui com alto de faces. Se você veio fazendo aí, se você veio fazendo desde o primeiro dia. Fez cinco dias de login, você já vai tá pegando aqui, ó. Tá? O Café... Café? Café é esse pano aqui de cabeça vermelho, tá? Então, já vou coletar aqui o meu. Beleza? Ok. E tem a missão aqui, que é o rumo à missão, que é fazendo 15 abates, você vai pegar essa prancha aqui, que é a prancha chamas ardentes, cara. Bacana, de grátis, né? E derrotando cinco oponentes, você pega um tiquete diamante, tiquete royale, né? E matando um oponente, você pega o tiquete ouro, tá? Beleza? Então, essas aqui são as primeiras vezes que tem aqui pra hoje, no Free Fire, dia 10 de maio. Já tô pegando aqui os meus, já vou dar aquela... Eu não vou equiparar, porque eu achei muito feinha. Temos aqui a missão de normal, essa aqui, né? Que é pra você trocar por essas armas. Caso você não tenha trocado, ó. Tá? Só 100 tokens, você consegue trocar por essas armas aqui. No caso meu, não dá, porque eu já tenho ela, beleza? Bem, galera, então, essas são as novidades que chegaram pra hoje, dia 10 de maio. Comenta aqui se você curtiu o vídeo. Deixa o like, se não, pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.